Bom dia gente, 11 horas da manhã, olha o Robertão cantando aí né Ei Dudu, você sabe que meu coração bate acelerado quando ouço o Roberto Carlos Eu sou fã, fã número zero do Roberto, o Roberto é fantástico Aliás quando conheci o Roberto Carlos no show que ele tava, só pra contar rapidinho Depois eu fui lá nos camarins pra tirar uma foto, quem que não quer tirar uma foto com o Roberto Carlos? Eu também, fui lá, queria tirar Abracei o homem e falei, amigo, olha você é de beijar e de guardar E a verdade né, o nosso grande compositor, o grande cantor, maravilhoso né Voltei gente, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar Você aí de casa achou que ia viver livre de mim né Você falou, ah esse não volta mais, esse aí foi embora, não volta mais, não vem aqui nem encheu as paciência aí, sei lá Mas eu fui lá, fui dar uma descansadinha e já estou de volta Fui até Santiago do Chile, tava contando pros meninos aqui que coisa mais linda a Cordilheira dos Andes gente Aquele gelo, olha, é neve, é coisa boa demais viu E eu nem sabia, depois que a gente vai aprender um pouco das coisas da nossa história né E da, como é que eu digo, de falar das coisas bonitas e boas que Deus colocou no mundo né Cordilheira dos Andes, é tudo de bom, é o que a natureza tem pra mostrar pra gente 7.240 de extensão, 7.240 quilômetros de extensão e mais de 4 mil só no Chile Você acredita? Coisa de louco né Mas eu quero agradecer demais o meu amigo Marcelo Casagrande Marcelo deu um show, comandou muito bem o Bem na Hora Muito obrigado Marcelão, você é fera Acho que vou pedir folga toda semana, você tá aí mesmo, você já faz, eu fico tranquilo né Bom, eu volto e já tenho aí uma matéria que promete deixar você aí de casa emocionado Eu já tinha ouvido falar desse grupo que espalha amor, que espalha o bem Mas eu confesso que ainda não os conhecia Não, assim de pertinho, não, não conhecia E estou louco pra conhecer o grupo Atamor Você conhece ou não? Gente, é um projeto do bem que é praticado por um grupo de voluntários O grupo visita hospitais, asilos, orfanatos da cidade E como é bom a gente falar de voluntariado Aliás, no próximo dia 28 é comemorado o Dia do Voluntário no Brasil Sabia? E o que mais mostramos aqui, no Bem na Hora São essas pessoas que doam o seu tempo Mas muito mais que o tempo, doam amor E o programa de hoje está assim, doando amor Participe do nosso programa através do nosso Facebook Facebook.com.br SBT Interior SP E assista ao vivo, ao Bem na Hora e toda a nossa programação do SBT Interior Pelo portal SBT Interior, tá bom? Ah, e você também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp Tá aí, manda agora 18997307493 Eu estou aqui esperando a sua mensagem, tá? Manda pra cá, manda pra cá Mas antes de mostrar essa matéria linda Eu quero mandar beijos e abraços Porque faz tempo que não mando meus beijos e abraços, né? Mas hoje eu quero começar diferente Rai, vem cá Deixa eu pegar a Rayana aqui com Esse é o pessoal que está me vendo ao vivo, é isso? Agora? Ned da Rosa Bom dia, bom dia, Ned Quem mais? Alô, Júlio César Bom dia, Júlio Está me vendo aí? Que coisa legal, Júlio Alex Silva Márcio Silva Toda rapaziada vendo a gente aqui Que coisa boa, hein? Eu ainda estava no tempo da carta, rapaz E hoje isso aqui faz um bem danado Obrigado, meu Rai Obrigado Pode pegar aqui, meu amor Valeu mesmo Deixa eu dar um beijo pra Mel Alô, Mel, que é de Biriví Filha do meu amigo Tiago A Mel, minha fotógrafa aí Tudo bem, minha querida? Beijão pra você, viu? Pro Tiago, pra toda a sua família Linda aí Linda, linda, linda Bom, mas antes eu quero dar um recadinho Eu sei que você está ansioso aí pra ver a matéria Eu também estou Mas eu quero dar um recadinho da Ferreira Engenharia Inovar sempre em cada empreendimento que realiza Há 20 anos este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos E a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão O primeiro compacto de alto padrão em Araçatuba Você confere agora Unimos um novo jeito de viver Com um espaço ideal para você em Araçatuba Uptal Residence Apartamentos compactos de alto padrão Perfeito e prático para o dia a dia Com as comodidades dos serviços peiterios E a administração da sua unidade para locação Lazer mais que completo para relaxar Depois de um dia cheio Visite o decorado na Avenida Brasília 2020 Coordenação de vendas FTI Móveis Realização Ferreira Engenharia E para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos Com o mesmo compromisso de inovação Alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente Ferreira Engenharia, gente Há 20 anos inovando em cada empreendimento E como eu disse no início do programa Hoje o Bem na Hora está espalhando amor Espalhando energia do bem É... Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu particularmente acho fantástica O assunto é solidariedade Sabe o que é solidariedade, gente? É você dar a sua mão ao outro no momento que ele mais precisa E o seu sorriso, o seu carinho, o seu amor Dedicar para o ser humano aquele tempinho Que para ele vai ser inesquecível E o Bem na Hora foi conhecer uma turminha aqui de Arassatuba Que faz isso Visitando hospitais, asilos e orfanatos Com o propósito de levar carinho e muita esperança É o grupo Atabor Até o nome é lindo Vamos acompanhar a matéria Bom dia Bom dia Quem é que é bolinho? Eu As cenas são de doação ao próximo Troca de experiências e bons sentimentos Para entender como esta turma surgiu em Arassatuba Vamos conhecer a Cintia Professora aposentada Que em 2014 recebeu o diagnóstico de câncer Quando eu me vi aguardando aquela série de exames Porque a gente é diagnosticado com um câncer Mas aí o protocolo mundial exige que você faça vários exames Para ver se aquele câncer não se alastrou E eu fiquei 15 dias aguardando isso E nesses 15 dias, meu bem Pensa numa pessoa que eu não sabia onde tinha ido parar a minha fé Eu fiquei descontrolada Eu fiquei psicologicamente afetada mesmo Eu só chorava Eu clamava, eu pedia, eu suplicava a Deus Falava, Senhor me dá uma chance Eu não quero morrer, eu quero viver Que se faz de boa vontade e sem constrangimento Esse é um dos significados para a palavra voluntário No caso da família Lopes Morales Esse espírito de solidariedade começou aqui, dentro de casa Ao acompanhar a luta da mãe contra a doença O Atamor teve a ideia de ajudar outras pessoas Que fazem tratamento no centro oncológico de Aracatuba Nada mais do que isso Eu posso afirmar com toda certeza que foi por conta dessa mulher Que está aqui do meu lado Que foi a causadora de toda essa idealização Eu não tinha essa pretensão antes do câncer da minha mãe Foi no desenrolar do câncer que Meu coração se sentiu convidado a estar fazendo algo Por quem sofre da doença Cujo eu sentia na pele a gravidade E eu acho que se minha mãe não tivesse tido o câncer Hoje o Atamor não existiria É tão incrível dizer, né? Mas de algo tão ruim, tão trágico Algo tão maravilhoso aconteceu Acho que as coisas de Deus são assim, né? Num gesto de amor Ícaro e o irmão Caçula Decidiram rapar a cabeça em solidariedade à mãe Que durante o tratamento ficou careca Pra pessoa que luta contra o câncer Ter alguém da família que tenha esse gesto Por mais simples que foi pra mim Às vezes pra você que está aí me ouvindo Pode ser algo de extrema dificuldade Querendo não o cabelo mexer com a nossa vaidade Mas de que adianta a vaidade momentânea Se nós estamos lidando com vidas Então pra vida da minha mãe Pra história da minha mãe Foi algo muito importante E acaba se tornando muitíssimo importante pra mim também Porque hoje eu olho pra trás Hoje estamos com saúde, graças ao bom Deus Mas naquela época a gente estava na corda bamba E quando estamos na corda bamba Eu acho que vale a pena arriscar amar Amar e amar abundantemente Porque a gente não sabe do futuro Vitoriosa em relação ao câncer Cíntia também passou a fazer parte do Atamor O foco é propagar a mensagem de fé Quem está doente, na verdade, não quer saber se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico A gente transcende esses preconceitos com uma rapidez imensa, sabe? Eu quando eu vou, né? Eu digo, gente, olha, eu tive um câncer de mama Eu confiei em Deus Eu fiz o tratamento O Senhor abençoou o meu tratamento Seguiu o que os médicos me recomendaram Fé em Deus acima de tudo Eu estou aqui, linda e maravilhosa Essa é a minha maneira de ir lá É dizer, eu estou aqui Não é porque você tem um câncer que você está condenado a morrer Todos nós somos capazes de ser ótimos voluntários Meu Deus, gente, que coisa linda 11 horas e 11 minutos Como a gente tem a nossa plateia virtual aqui A gente tem a plateia virtual As pessoas que estão vendo aqui em casa Já estou pegando algumas opiniões aqui Muito obrigado, Márcio Silva Sueli Campello Camila Fernandes Márcio Silva é de Teófilo Ottoni Vendo a gente lá em Minas Gerais Olha que legal, Rai Minas Gerais, gente Que bom, que bom O Cido Nunes Pereira Bom dia, amigo Carlos Hernandes Uma ótima quarta-feira para você Sou Cido Nunes Da Vila Alba, Arassatuba Muito obrigado, querido Jean Lima Cleice de Jesus Cristian Farias Olha o tanto de gente vendo o programa aqui Adorando essa matéria Quero dizer a todos vocês Que é realmente uma matéria especial Esse grupo Atamor Ele foi fundado pelo Ícaro Esse menino tão jovem Tão jovem Com essa disposição tão grande De ajudar as pessoas E ele que teve esse problema Dentro de casa Porque a mãe passou por isso A mãe passou por isso A Cíntia E o Ícaro falou Não, já que a mamãe vai ficar com o cabelo Vai cair todo o cabelo no tratamento Eu vou ficar assim também Chamou o irmão O irmão falou, eu topo também E eles ficaram, né Carequinhas, como a gente diz Para ficar ali Solidário com a mãe E dessa solidariedade Entre filho e mãe Acontece esse milagre De ter um grupo Que faz o bem A todo momento A toda hora Para aquelas pessoas Que mais precisam E a Cíntia foi muito bem A Cíntia foi muito bem Ela falou, independentemente De religião Não importa que religião você seja O importante É a mão que você estende O importante é o carinho Que você tem pelas pessoas No momento em que elas Mais precisam Linda essa história Dudu Aplausos, Dudu Por favor Eu gostaria de aplaudir Muito, muito Mesmo com o Ícaro Parabéns Ícaro Por essa iniciativa Parabéns Cíntia Eu sei que você Sofreu na própria pele Tudo aquilo que você passou Com todo o tratamento Que a gente sabe Que tem tanto desgaste Gente Mas que esteve ali Firme Apoiando o filho Em todos os momentos E hoje Continua dando As pessoas Esse momento De saber Que a vida é grande Quando a gente tem alguém Do nosso lado Muito bom mesmo Muito bom mesmo Eu vou Voltar Com o B na hora Daqui a pouquinho Com mais detalhes Sobre Esse Esse projeto Que nasceu De uma forma Diferente E que hoje Ajuda Tanta gente Eu volto já já Oba 11 horas 18 52 52 11 19 Sei que a senhora Tá cuidando do almoço O maridão Tá chegando Tá ansiosa Pra ver a segunda parte Da matéria Linda Linda mesmo Voltamos aqui Com o B na hora E eu estou sabendo Que hoje O SBT e você Vai falar de um assunto Muito importante A osteoporose Não é mesmo Mira? Bom dia Olá Bom dia Pra vocês Que estão curtindo Bem na hora Estou aqui Já preparando tudo O programa começa Daqui a pouquinho A partir do meio Dia 15 E o assunto De hoje É osteoporose Uma doença Que afeta Muita gente Principalmente Os idosos Vamos saber Um pouquinho mais Eu espero Por você No SBT e você Depois do meio Dia 15 Beijo Tchau Beijão Mira Valeu O programa Tá imperdível Tá? Então fique aí Ligadinho Aqui no SBT Interior A maior audiência Da televisão Em toda a nossa região E agora vamos ver Quem está online Nosso programa Assistindo Vamos para a nossa Platéia virtual Agora do Whats Deixa eu ver como é que está o Whats Aqui Já agradeceram Obrigado por ler minha mensagem Muito obrigado Oi Carlos Bom dia Meu nome é Keila Eu sou de Maceió Alagoas Mas estou Na cidade de Olímpia Manda um beijo aí Para o meu filho Ele chama Miguel Valeu Miguel Abração para você Miguel Tá bom A Cidoca E a Rebeca De São José do Rio Preto Muito obrigado Pelo carinho de vocês A Joyce Também está aqui Mandando um grande abraço Para a irmã dela Aqui Quem mais? A Letícia De IEP Alô Letícia O Gilmar de Caioá Tá vendo o programa Da gente também Mas quanta gente Sou Raiane Assisto você sempre Não é você É outra Raiane Aqui que está vendo o programa Raiane um beijo Meu amor Obrigado aí pela audiência Viu Que mais? Meu nome é Graziella de Arassatuba Muito obrigado Graziella Bom dia Para todos vocês aí Do programa Muito obrigado também Nossa Quanta gente Vendo o programa Legal Eu adoro falar Que as pessoas Estão vendo a gente Isso é muito gostoso Muito gostoso Mesmo Gente Esse recado Que eu vou dar agora Eu quero que você Presta bem atenção Você que é a senhora Vem cá Vem cá Não, não Não vai na cozinha Dá tempo Volta Volta Maridão Como é que está? Está desempregado? É? Não está bem? Ah, mas ele quer fazer Alguma coisa por conta própria Olha que beleza Esse recado que eu vou dar Gente Hoje eu vou falar De uma oportunidade Única A Colormac Todo mundo já conhece Não é? Todo mundo conhece a Colormac Agora Ela está terceirizando A frota de caminhões Para melhorar ainda mais A logística da empresa E vendendo a frota atual Isso mesmo Ela está vendendo a frota atual E você pode ter um caminhão Da Colormac Olha que beleza Quando você adquirir Um desses caminhões Você pode ser Um dos parceiros Colormac De transporte Tendo frete garantido Então você compra o caminhão Isso aí que você viu Compre o caminhão E já sai com o frete Que beleza gente Veja só esta oportunidade Avise agora o seu marido O tio O irmão Fala para todo mundo Fala para a vizinha Para todo mundo A chance é agora Entre agora em contato Com a Colormac Pelo telefone 18-3631-8549 Eu vou repetir Calma que eu vou repetir Dá tempo Anota 18-3631-8549 E garanta já O seu veículo É a Colormac Facilitando a sua vida Cada recado do bem Que a gente dá Arrumando até um emprego Para você Que coisa boa Bom e a gente continua Com muito amor Com muita solidariedade Aqui na telinha Do Bem na Hora Com esta história Maravilhosa Do Atamor Imagens do Paulo Reportagem da Viviane Vamos lá Roda Nós estamos no centro De tratamento oncológico De Aracatuba Para mostrar um pouquinho mais Desse trabalho Do grupo Atamor E olha só A turma tem até Uma sala reservada Para esse gesto De solidariedade E a gente vai entrar agora Para conhecer Bom dia Bom dia Aqui eles preparam Os lanches Montam os personagens Do riso E se enchem De força Para mais um dia De visita Aos pacientes Em tratamento Contra o câncer E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E quando é dada A largada Para o início Das atividades A alegria Toma conta De cada espaço Para muitos pacientes Ações como esta Ajudam na difícil Batalha Para vencer A doença Eu me divirto Bastante Tô com muita risada Eles são muito bacanas É um ato De amor verdadeiro Que eles fazem com a gente Então não Aqui alegrando Todo mundo A gente até esquece Do que a gente tem Aqui todo mundo É convidado A participar Sobrou até Pro Beto A música Que ele toca É uma homenagem Ao irmão Que morreu Em um acidente De trânsito Som que renova A fé Do pai Que luta Contra o câncer E da mãe Que acompanha De perto Toda essa batalha As pessoas Não aparecem Por uma casa No caminho Muita gente E essas pessoas Estão em minhas orações Eu só tenho que agradecer A Deus E por eles A pequena Manu De quatro aninhos Que está no fim Do tratamento Dá um show De simpatia E fofura Ao som dos palhaços Eles trazem alegria Para a gente Para os pacientes E o tratamento Acaba sendo mais leve É um trabalho Que envolve muito amor E que é difícil Segurar a emoção A gente percebe Porque em muitos momentos A gente vê emoções Pessoas chorando Como que fica o sentimento? Fica um sentimento De alegria De contentamento De esperança Não é? Porque a gente Vê assim Filho Compondo e cantando Uma canção Para o pai A gente nunca sabe Quando é a última homenagem Que a gente pode fazer Para uma pessoa Que a gente ama Eu saio daqui Gratificada Muito mais Abastecida De felicidade Muito mais recompensada Do que os próprios pacientes Igrum Me fala um pouquinho Desse trabalho Você começou com quantos voluntários E hoje já tem quantos? Nós começamos em 20 voluntários Hoje são 280 Eu digo voluntários Mas eu também me refiro A pessoas Que só Não vêm aqui Mas também contribuem Com doações Tudo que nós servimos aqui É arrecadado pelo Facebook Inclusive Fica aqui o meu apelo Tá bom? Aqueles que tiverem interesse De participar Se tornarem voluntários Ou estar colaborando É só curtir a nossa página No Facebook Do Ata Amor E é um contentamento Muito grande Assim como minha mãe Acabou de dizer É uma felicidade muito grande Quando a gente pode Entrar em contato Com pessoas que estão Sedentas de ajuda Sedentas de esperança E a gente tem Essa oportunidade incrível De estar compartilhando Um momento tão especial E tão sutil Na vida de cada pessoa A gente acredita Que o amor Também faz parte da cura E a gente sente Que a gente recebe Muito mais do que dá A gente dá O que a gente tem Então eu falo Que se tá sobrando amor No nosso coração É o que a gente vem Aqui dar pra eles Assim O amor que tá sobrando A gente partilha Muita coisa com eles É muito especial E mundão gostoso De pessoas do bem Que coisa maravilhosa Ô gente Você viu que o Ícaro Falou o seguinte Ele falou assim Ó nós começamos o projeto Com 20 pessoas E hoje E hoje Quantas pessoas Quantas pessoas hoje 280 pessoas Participam direta Indiretamente do grupo Que coisa linda Como é bom saber Que existe gente do bem Que levaram uma alegria Pra Juliana Juliana você vai ficar Boazinha meu amor Pra quem mais A Solange Que é acompanhante A Patrícia Que é a mãe Da Manu Que você viu aí Na reportagem Deixa eu dar um abraço Pra Cíntia Lopes Que é voluntária Pra Marina Que é coordenadora Do Atamor E pra Patrícia Daniele Que é voluntária Aplausos mais uma vez Dudu A gente tem que aplaudir Sempre essa turminha do bem Essa turma que só faz Coisa boa No momento que a gente Mais precisa Então não tenho Que falar mais Eu tenho que dizer Que olha gente Essa reportagem É pra deixar você Em casa Pensando Pensando E eu O que é que eu vou fazer Pra ajudar alguém Pensa nisso Pensa nisso Tá bom Olha você Aí de casa Você sabe que dia é hoje Hoje é dia de comprar Frutas Legumes Verduras fresquinhas No aniversário Do Super Mufato Faça como eu Corre pra lá Você pode levar Mais qualidade Variedade Pra sua mesa Com aquele precinho Que só o Super Mufato tem E até 5 milhões Em descontos Do Clube Fato E mais de mil ofertas Pra você Dar uma olhada No que eu estou falando Aniversário inédito Mufato Com os melhores preços Até 5 milhões Em descontos Clube Fato São mais de mil ofertas É terça e quarta Dia de fazer a feira No Mufato Milancia Abóbora cabotiaba Eterraba 78 centavos o quilo Cebola Batata Banana Caturra 98 centavos o quilo Maçã Fugiquilo Brócolis Ninja Unidade Tomate Quilo 1,98 Ovos brancos Com 30 unidades 9,48 Bistecas Suína 6,98 Quilo Aniversário inédito Mufato É muito desconto Gostaram? Gente É tudo mais fresquinho mesmo Vem correndo aproveitar Do aniversário Do Super Mufato Vem aproveitar Até 5 milhões Em descontos Do Clube Fato Em mais de mil Ofertas Para você Nunca o mercado Fez isso antes Super Mufato Gente Faz Bem feito E nós estamos terminando o programa Ô Marcelo Você me deu um destaque Álvaro Machado Aconteceu isso? Estava conversando aqui com o Marcelo Ele estava me dizendo Que Álvaro Machado Ouviu uma troca de tiros Polícia e bandidos E um bandido morreu Daqui a pouquinho Você vai ficar sabendo Todos esses detalhes Aqui no SBT Interior Que está chegando Com o meu querido amigo Obrigado Marcelão Você esteve Segunda e terça Com a minha turminha do bem Aqui que legal Aqui no Bem na Hora Para encerrar o programa Separei um pensamento Muito famoso Que é assim ó Tudo é uma questão De manter a mente quieta A espinha ereta E o coração Tranquilo Aí eu acrescento Cheio de amor Obrigado gente Bom dia Até amanhã Tem quanto tempo você tem